Não vou calar, vou mentir até roubar Só pra ter você outra vez Mudou minha casa de lugar e o que mais puder pensar Desculpa, eu não posso entender o que Já te escolhi pra viver comigo Até ficarmos velhinhos Mas não me importa se você não quiser Importa o que minha mente quer Você não precisa estar aqui pra eu sentir você comigo Só nos seus braços encontro abrigo Todo esse lirismo é pra mostrar Que eu vou ter mais uma psicose por você Eu vou guardar cada pedaço de você Esse segredo fica só entre nós Não tente evitar nem tente se esconder Tenho que te mostrar os meus planos Porque eu já te escolhi pra viver comigo Até ficarmos velhinhos Mas não me importa se você não quiser Importa o que minha mente quer Você não precisa estar aqui pra eu sentir você comigo Só nos seus braços encontro abrigo Todo esse lirismo é pra mostrar Tanto mais como psicose por você Tudo esse lirismo é pra mostrar Tanto mais como psicose por você Eu já te escolhi pra mim 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 Eu já se escolhi pra mim Obrigado.